O serviço secreto americano começou a reforçar a segurança de Donald Trump depois daquela tentativa de assassinato que ele sofreu em um comício no mês passado. A agência vai deslocar mais agentes para proteger o ex-presidente e vai usar até vidro à prova de bala. O Sérgio Patrick tem mais informações sobre essa mega operação, sobre esse reforço. Sérgio, um prazer ter você aqui conosco no CNN 360, presença rara. Um prazer você aqui conosco, viu? Conta essa história então para a gente. Vidro à prova de balas quando ele sair em público, como vai ser isso? Boa tarde para você, prazer estar aqui. Boa tarde para o Yuri e para todo mundo. Essa vai ser uma das partes mais difíceis da logística de toda essa operação. Era esperado, claro, que o aumento de segurança fosse feito pelo serviço secreto depois das falhas que o próprio serviço admitiu quando o Donald Trump foi atingido por um tiro na orelha direita, um episódio realmente muito preocupante no último mês, inclusive que custou o cargo para a diretora do serviço secreto, Kimberly Tito, hoje substituída pelo interino Ronald Rowe Jr. e algumas dessas mudanças, alguns desses avanços na segurança de Donald Trump já até aconteceram nos últimos eventos, mas o serviço secreto agora dá mais detalhes do que vai ser feito. Então o número maior de agentes, inclusive alguns que seriam agentes da segurança do presidente Joe Biden, como Joe Biden não é mais candidato, não tem mais eventos de campanha pelo país, então alguns desses agentes poderão incrementar a segurança de Donald Trump com relação aos vidros, à prova de bala, aos vidros blindados, eles são usados quando o presidente dos Estados Unidos viaja e faz eventos principalmente ao ar livre, mas o serviço secreto deixou aberta a possibilidade de usar esses vidros também para eventos em lugares fechados, embora seja mais fácil fazer a segurança desses eventos, claro, não há a possibilidade, por exemplo, do que foi feito na Pensilvânia contra Donald Trump, de uma pessoa a partir de um ponto alto, de um telhado, atingir o candidato, o ex-presidente. Vai ser difícil fazer o transporte desse equipamento, já que o serviço secreto não possui aviões da agência e por isso vai ter que fazer o sistema espalhando esses equipamentos por todo o país e fazendo o deslocamento para que esses equipamentos estejam à disposição quando o Donald Trump for fazer os seus eventos, principalmente ao ar livre, a gente lembra, mas possivelmente também em eventos fechados, já para o presidente, aí é usada toda a estrutura de aviação do departamento de defesa, por isso essa diferença, mas o serviço secreto então inclui essa parte da operação que vai aumentar muito mais a dificuldade e a logística e ainda avalia o uso de maior tecnologia, mas não dá detalhes porque diz que esses são detalhes importantes para manter a força dessa segurança, não há necessidade de detalhar e, claro, facilitar qualquer ação que possa acontecer num desses eventos de campanha. Eu volto com vocês.